Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de R$20,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$60,00. É na Kratos Games. Fala aí galera, beleza? Muda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, hoje eu trago aqui informações interessantes, muito interessantes mesmo. Duas informações. Uma sobre o novo console da Nintendo e a outra informação sobre o novo celular da Apple, o iPhone 7. Pois então, está rolando aí já especulações, rumores sobre o iPhone 7 que vai estar chegando. E eu vou repassar pra vocês algumas informações. É o seguinte cara, sai um rumor, ainda se baseia de um rumor, que a empresa Foscom pode fabricar o Nintendo NX. Que é o novo console da Nintendo, que até uns dias atrás eu fiz um vídeo falando quais que seriam as novidades do novo console da Nintendo. Que é o NX, eu falei como é que seria o hardware dele, quais que seriam as opções que ele teria. Eu fiz um vídeo falando sobre o Nintendo NX. Então quem quiser ver esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque eu não vou falar as mesmas coisas aqui que eu falei lá naquele vídeo. Hoje eu estou falando apenas de um rumor sobre que o Nintendo NX pode estar chegando no segundo semestre de 2016. Depois do meio do ano pra frente, certo? Isso é baseado em um rumor que a fabricante dele vai ser a Foscom, que vai estar a fabricar o Nintendo NX. Não é a dona do console, vai só fabricar o console, entendeu? A empresa Foscom, beleza? Olha só galera, eu vou ler a matéria aqui pra vocês entenderem. O site chinês da UOL, e uma página chamada Money DJ, pode ter revelado uma informação importante a respeito do Nintendo NX. O próximo grande hardware da gigante japonesa. Ambas as publicações comentam o relatório financeiro da Foscom. Com a fabricante taiwanesa que estaria envolvida na produção do aparelho. No documento, consta que o rendimento com as operações no primeiro semestre de 2016 será baixo. Mas a situação muda constantemente na segunda metade do ano, no caso. Com o lançamento também, além do Nintendo NX, junto com o lançamento do iPhone 7. Com a chegada do iPhone 7 e do Nintendo NX, os investidores acreditam que as operações da Foscom estarão focadas na segunda metade desse ano. É esperado que o momento da companhia obviamente cresça, se comparado com a primeira metade. Diz no texto. E o iPhone 7 citado chegando no final de setembro, se seguir o calendário atual da Apple. Certo galera? Então, duas informações juntas sobre possíveis rumores, tá? Falando que o iPhone 7, segundo o calendário da Apple, ele pode chegar depois de setembro desse ano de 2016. De setembro até o início de 2017 do ano que vem, o máximo o iPhone 7 pode estar chegando. Informações sobre o iPhone 7 eu não estou sabendo ainda, tipo algum rumor, alguma especulação sobre o celular. Como é que ele vai ser, qual vai ser as novidades do celular. Agora do Nintendo NX eu sei algumas informações que já tinha havido faladas, algumas de especulação. Então, eu falei todas as novidades do Nintendo NX em um vídeo, certo? Então, quem quiser ver aquele vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu recomendo que vocês assistam. Então galera, basicamente a matéria aqui diz que talvez há um rumor que a Foscom pode estar trabalhando com o Nintendo NX. E o Nintendo NX pode estar chegando no segundo semestre desse ano, depois do meio do ano, entendeu? Tipo, de junho pra frente, entendeu? Ele pode estar chegando, o Nintendo NX. E já o iPhone 7, se possível até de setembro pra frente de 2016, pode estar chegando aí o novo iPhone 7, beleza? Então galera, basicamente é isso. Eu não tenho muita empolgação assim. Eu apenas estou curioso pra ver como é que vai ser esse Nintendo NX. Eu estou muito curioso também. Na parte do iPhone 7, eu não estou tão curioso, porque eu comprei o iPhone 6 faz pouco tempo ainda. Então, eu nem vou trocar agora. Nem se lançar, tipo, em setembro, assim, lançar esse ano ainda, eu não vou pegar o iPhone 7, porque ele está bem em cima. Mas é isso então galera, duas notícias aí. Então, espero que vocês tenham curtido, espero ter deixado vocês informados. Se gostou do vídeo então, não se esqueça de clicar aqui embaixo aí no gostei pra me ajudar. Compartilha o vídeo aí pra ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias. Valeu, falou e... Fui!